Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos vamos aí aos palpites aí do dia 24 de julho de 2023 amanhã que é dia do viado dia do cavalo e também o dia da cabra então tá aí o viado com a 096 cavalo com a 1, 2, 4, 3 e um pavãozão aí com a 8, 7, 5 chamando esse pavão aí para ver se ele sobe né hoje por exemplo duas cobras dois pavão um galo mal danado não vem na cabeça de jeito nenhum né na esquerda da tela cê vai ficar aí com meu grande amigo Gabriel aí da banca estrela da sorte abraço aí para o meu amigo Luan também a minha amiga da Alice toda a turma vai dar estrela da sorte amanhã segunda-feira tão viado e cabra viado e cavalo cabra e cavalo e amanhã carneirão né carneiro e cabra combina mais né é de repente também um carneiro e cavalo mas só mais carneiro e cabra hoje só acertei mesmo a 801 que deu aqui na união vamos aí as viradinhas aqui ó 823 da cabra a canal linda demais aí ao contrário 1043 e tá aqui 641 do cavalo 542 do cavalo 524 da cabra aqui 743 do cavalo aqui 983 duas vezes 893 do viado aqui 495 594 do viado e aqui aqui 796 do viado mas também pode vir a 976 do pavão então amanhã as dezenas dominante aí 2442 2244 bicho do dia viado cavalo cabra e tigre tá aí três milhares boa para jogar invertido e tá aí algumas centenas e aí decorrer do dia a gente vê que tá acontecendo e passa beleza tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e nos grupo viado cabra cavalo carneiro urso e gato espero que todos tenham assistido aí um ótimo domingo domingão domingão uma ótima semana para nós um forte abraço e boa sorte